Prada, fique quieta, malvia, presta atenção Prada, fique quieta, malvia, presta atenção Marada, fique quieta, malvia, presta atenção Adeus, chameu, 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 chameu Isso é uma abordagem Vou dar o cabinho, o pacote no chão Vou dar o cabinho, o pacote no chão É meu, pra lá Vou dar o cabinho, o pacote no chão 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 Bota no chão, bota em bagote em bagote no chão Bota no chão